Na madrugada de terça-feira, ainda são esperados temporais isolados nas áreas mais ao norte de Santa Catarina. Durante o dia, o tempo se mantém instável no estado, com presença de sol e variação de nuvens. Há condições para pancadas isoladas de chuva e trovoadas a qualquer momento do dia. O risco é baixo para ocorrências meteorológicas. Devido aos acumulados observados nos últimos dias, o risco para deslizamentos e inundações permanece alto no estado. O dia amanhece com mínimas de 17 graus no Oeste e Alto Vale, de 19 graus na Grande Florianópolis e Baixo Vale e de 20 graus no Litoral Norte. No período da tarde, as máximas ficam na casa dos 20 graus no sul do estado, dos 22 no Alto Vale e variam entre 23 e 25 graus nas demais regiões. Acompanhe as atualizações diárias, os boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto, sem custos, para 40199 com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Helen Perissaro. Defesa Civil, somos todos nós!